Você está gestante e está aguardando pelo parto normal, mas não sabe até quando pode esperar? Calma que hoje a gente vai conversar sobre isso. Olá, mulher! Eu sou Juliana Lucena, fisioterapeuta pélvica, acadêmica de medicina e mãe de dois. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, pós-parto e a maternidade em geral. Para que você compreenda até quando você pode esperar pelo parto normal, primeiro você tem que entender quando o bebê deixa de ser prematuro, ou seja, quando ele já é considerado um bebê pós-termo, que é a partir de 37 semanas de gestação. O que isso quer dizer? Que se o bebê nasce abaixo disso, ainda é um bebê prematuro. Se é um bebê que nasceu a partir de 37 semanas, a gente já considera um bebê a termo. É claro que existem outras classificações de termo precoce, a termo, pós-data, mas isso não é importante para você. Você precisa compreender que a partir de 37 semanas, então, está tudo bem se o seu bebê resolver nascer de forma espontânea. Mas, importante que seja dito que, se você quiser marcar uma cesárea letiva, você não vai marcar com 37 semanas. Por quê? Porque corre o risco do bebê não nascer com maturidade pulmonar. Porque quando a mulher entra em trabalho de parto de forma espontânea, quer dizer que o bebê deu sinais de que estava maduro. Então, você desencadeou de forma natural esse trabalho de parto. Mas, se eu faço uma cesárea sem essa sinalização, a gente já não vai ter essa garantia. Por isso, atualmente, a recomendação é que, se você deseja marcar uma cesárea, você marque a partir de 39 semanas de gestação para não ter esse risco. Agora que você compreendeu qual é o limite inferior dessa fase ideal de nascimento do bebê, que é com 37 semanas, você precisa entender qual é o tempo máximo. E, ao contrário do que a maioria imagina, não é a DPP, a data provável de parto. Então, quando você começa o pré-natal, logo essa data é calculada de acordo com a sua idade gestacional. E aí, as mulheres colocam essa data como limite. Então, vamos exemplificar. É 28 do 7 a minha DPP. Então, se a mulher chega dia 28 do 7 e esse bebê não nasce, não tem nenhum sinal de trabalho de parto, essa mulher já começa a desenvolver uma ansiedade muito grande, já fica preocupada, acha que o bebê passou da hora, a família começa a pressionar. Então, calma, você precisa compreender melhor o que isso significa. A DPP significa que você chegou a 40 semanas de gestação. E aí, observou-se que muitas mulheres tinham esses bebês com 40 semanas de gestação, então criou como se fosse uma média. Mas a verdade é que muitos bebês vão passar de 40 semanas e não tem problema nenhum quando esse bebê está sendo acompanhado, essa mãe está sendo avaliada. Então, o primeiro ponto importante é que não é porque o bebê não nasceu com 40 semanas que você vai pegar e vai sentar ali no sofá e vai falar Tá bom, meu pré-natal finalizou aqui, vou esperar agora pra ver quando o bebê vai nascer. Não é assim que funciona, não existe isso de pré-natal acabar. Quando a assistência, por exemplo, no posto de saúde é finalizada, porque assim, em alguns locais as mulheres são orientadas a não continuarem mais as consultas, elas precisam continuar indo até o hospital. Então, se essa assistência não for oferecida na UBS, na Unidade Básica de Saúde, essa mulher precisa ser avaliada em outro local, de preferência por um obstetra. Então, sempre quando a gente fala em aguardar o nascimento do bebê, é aguardar sob supervisão médica. Porque por mais que eu fale aqui que a gestação pode passar de 40 semanas, quando eu digo isso, eu falo pra questões de normalidade, que a mulher está saudável, que o bebê está saudável, não há nenhuma doença. Por exemplo, se eu colocar aqui uma mulher com diabetes gestacional, essa recomendação já altera. Essa mulher está com uma pressão descontrolada, também altera uma pré-eclâmpsia. Então, eu estou falando em situações de normalidade, que a DPP não é prazo de validade desse bebê. Tá bom, mas de forma prática, meu bebê passou de 40 semanas, o que que eu faço? Respira. Respira, fica tranquila, continue o seu pré-natal. Continue sendo avaliada. O local, como eu disse, vai variar. Ai, meu Deus, vou ficar contando pra família, vou ficar conversando. O que que eu te indico? Não conte a sua DPP pra ninguém. Quando alguém pergunta, Nossa, mas já não tá na hora do seu bebê nascer. Não, eu tô sendo avaliada e tá tudo bem, agora a gente tá só aguardando mesmo. Por quê? Lidar com a nossa ansiedade é algo complicado. Imagine só ter que lidar com a nossa ansiedade e com a ansiedade das outras pessoas. Quando você tá tranquila, você conseguiu se controlar, vem uma mensagem, vem uma história ruim, ai, o bebê de fulana passou da hora. E aí já começa a bater uma angústia muito grande. Então eu recomendo que você não conte sobre a sua DPP. Quem que precisa ficar sabendo? Você, a pessoa que vai te acompanhar e a equipe que tá ali te avaliando. Ótimo. Então agora que você compreendeu que eu estou falando de uma situação de normalidade, a gente vai falar qual é o prazo máximo. O prazo máximo mais recomendado é 42 semanas, porém, porém. A gente observou que a partir de 41 semanas a gente precisa acompanhar mais de perto essa gestação com avaliações diárias ou no máximo de 48 em 48 horas a depender do caso. Mas muitos serviços preferem pegar essa mulher e internar ela com 41 semanas. Porque essa mulher estando dentro do hospital, essa avaliação é feita de hora em hora. Toda hora alguém vai ali, vai checar como que essa mulher está, vai acompanhar os batimentos cardíacos fetais e vai decidir junto com a mulher qual é o próximo passo. E isso é muito importante, porque não é porque você chegou a 41 semanas de gestação que você não entrou em trabalho de parto, você vai precisar de uma cesárea. Não é assim que funciona. Entre o trabalho de parto espontâneo e a cesárea, ainda há alternativas aqui no meio. Formas de você induzir esse trabalho de parto. Então eu não poderia vir aqui, gravar um vídeo explicando somente de datas, falando que o bebê pode passar de 40 semanas, 41 a você internar e 42 ao prazo máximo e ir embora. Sem te dar uma alternativa. Então eu quero explicar de forma simplificada também como funciona a indução. Que eu sei que é algo que traz muito medo e muitas dúvidas. Nas minhas redes sociais que vão estar passando aqui, inclusive quero te convidar a me seguir nelas. Muitas mulheres têm dúvidas sobre isso. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu curtir aqui pra mim. Não posso esquecer de te pedir isso pra você ajudar o meu canal a crescer. Se inscreva aqui no canal também e compartilha esse vídeo com outra mulher. Vamos falar então sobre indução de parto. O que é induzir um parto? É convidar o seu corpo a entrar em trabalho de parto. Então esse corpo não estava demonstrando nenhum sinal. E aí a gente vai começar a fazer técnicas pra chamar os hormônios que dão início ao trabalho de parto. Perfeito! E a gente tem várias formas de fazer isso. Primeiro, eu vou deixar aqui linkado um vídeo de formas naturais de você começar a estimular o início do seu trabalho de parto. que podem ser realizadas a partir de 37 semanas. E existem outros métodos também que serão realizados com profissional de saúde, enfermeira obstétrica ou necessariamente o médico, dependendo do método. E eu quero citar alguns pra você compreender quais são as suas opções. Então com 39 semanas existe uma opção que é chamada de descolamento de membranas. E por favor mulher, não vai me errar esse nome e chegar no médico e falar Doutor, vi num vídeo de uma fisioterapeuta que existe descolamento de placenta. Não é de placenta mulher, é de membranas. Geralmente esse método é ofertado pras mulheres que estão com 39 semanas ou mais de gestação. E aí pra esse procedimento ser realizado, você vai ali se consultar com obstetra. Ele vai introduzir o dedo no seu canal vaginal, chegando até o colo do útero. Então precisa de haver ali uma certa dilatação, tá? Pra ele conseguir. Quando não há dilatação do colo, muitas vezes o profissional tenta massagear o colo pra estimular ali o início de dilatação. Mas havendo uma dilatação, o nosso colo do útero funciona mais ou menos dessa forma aqui. O colo do útero é o final do canal vaginal e o início do nosso útero, certo? Então ele é dessa forma aqui quando ele tá grosso. Ele é como se fosse um túnel. A gente tem um orifício externo e um orifício interno. O que que vai ser realizado? Com o dedo do profissional ele vai introduzir, então ele vai passar por esse orifício externo. Vai introduzir, vai chegar lá no orifício interno. E vai fazer como se fossem circunferências aqui pra descolar a membrana. Que é aquela membrana amniótica que tá ali revestindo o bebê. Lá dentro da cavidade do útero é a bolsinha que rompe. Então quando o médico consegue entrar dentro desse colo e descolar, porque é como se essa bolsinha tivesse colada ali naquela região. Então eles só causam descolamento. A liberação de substâncias que sinalizam pro corpo que ó, tá na hora, vamos começar ali a produzir os hormônios necessários pro início do trabalho de parto. Um exemplo são as prostaglandinas que são liberadas com essa movimentação, com esse descolamento. É uma forma de sinalizar pro seu corpo e de induzir o trabalho de parto. É uma forma mais sutil, digamos assim, uma indução mais sutil que ajuda bastante. Outro método não farmacológico de indução do trabalho de parto é o método de Krause. Em que uma sonda vai ser inserida lá no canal endocervical, até o espaço extra-miniótico, vai ser inserido um soro fisiológico e vão aguardar ali em torno de 12 horas no máximo, pra que essa sondinha seja expelida de forma natural. E quando isso acontece, a gente compreende também que o colo já deu uma dilatada. Então você também tá induzindo, fazendo um convite pra que o seu corpo entre em trabalho de parto. E é importante que seja dito que esses métodos de indução de trabalho de parto, eles não são escolhidos de forma aleatória. Existem indicações, contra-indicações, que devem ser conversadas entre você e a equipe pra que seja definido o melhor método. Além disso, tudo vai depender da sua avaliação. Porque existem aquelas mulheres que já chegam com o colo favorável. Então esse colo é avaliado por meio do exame de toque e é dado uma nota, que é o índice de bicho. E dependendo desse índice, a gente consegue escolher métodos farmacológicos ou não farmacológicos. Então não há uma receita de bolo. Cada caso deve ser bem avaliado. E falando em contra-indicação, comentários, assim, que são campeões nas minhas redes sociais quando eu falo de indução, é o seguinte. Eu não posso passar pela indução porque eu já tenho uma cesárea. E muita calma nessa hora. Você, de fato, não pode passar por todos os tipos de indução. Mas, por exemplo, esses dois tipos que eu já citei, que não são medicamentosos, você poderia sim fazer. É claro que eu estou levando em consideração somente o fato de cesárea prévia. Outros fatores devem ser avaliados, mas somente a cesárea prévia ali não quer dizer que você está contra-indicada de qualquer método de indução, de não poder ter um parto vaginal. Vá com calma, converse bem com sua equipe, que não é bem assim que funciona. Com relação aos métodos farmacológicos de indução no trabalho de parto, que são bem conhecidos, bem comentados, como, por exemplo, o comprimidinho, o sorinho, aposto que você já escutou muito sobre isso. Eu quero começar falando sobre o comprimidinho, que é o misoprostol. Misoprostol, ele poderia ser utilizado de algumas formas, mas a forma mais usual para indução no trabalho de parto é o comprimido intravaginal. A gente vai lá, coloca esse comprimido lá, bem próximo ao colo do útero. Se ele já estiver pérvia, a gente tenta até enfiar um pouquinho ele lá para dentro, para que ele se dissolva e faça o trabalho dele também de preparação do colo do útero. Então, ele é uma forma de indução também. Importante que seja dito que nos casos de mulheres que já tiveram cesárea, ou que já realizaram determinadas cirurgias no útero, ele não é indicado pelo risco de ruptura uterina. Então, isso tem que ser verificado também ali na sua avaliação. E você pode pensar, e será quantos comprimidos que vão ser necessários? Não dá para te falar, mulher, algumas mulheres vão começar a sentir contrações do útero no primeiro comprimido, algumas mulheres vão precisar de dois comprimidos, outras de três comprimidos, e geralmente ele é aplicado de seis em seis horas. Então, esse comprimido é colocado, depois a gente vai lá, checa, vê se essa mulher já iniciou as contrações, vê como que está o andamento da dilatação do colo, das alterações que esse colo precisa fazer, e vai ver se essa mulher está bem, se essa criança está bem, e pode continuar a indução. Então, uma coisa que é muito importante que seja falada sobre indução, é que cada mulher vai ter uma experiência. Assim como o trabalho de parto em si, cada mulher vai ter uma experiência, a indução da mesma forma. Existem mulheres que vão pegar rápido a indução, de grosso modo, e existem mulheres que não. Então, cada caso vai responder de uma forma e só dá para saber na prática. E talvez a forma mais famosa de indução do trabalho de parto é a ocitocina, que é o sorinho. A ocitocina já é o hormônio, que é produtor mesmo das contrações do útero. Então, para ela ser usada, a gente tem alguns parâmetros também para observar, mas geralmente esse colo já tem que estar bom, e a contração não está pegando. Então, a gente vê mulheres, às vezes, que já iniciaram o trabalho de parto, mas o motor, ou seja, a contração do útero não está efetiva. E nesse momento, é conversado com a mulher, e se ela permitir, é administrada a ocitocina para que essa contração venha com mais força, e ajude esse bebê a nascer de forma mais acelerada. E isso tem indicações, também tem contraindicações, não dá para generalizar, não dá para falar assim, ah, se você ficar tanto tempo em trabalho de parto, precisa da ocitocina. Não é bem assim. Vai depender da avaliação de como essa mulher está. E também, pensando em acelerar o trabalho de parto, existe a amniotomia, que não deixa de ser uma forma de indução, de uma forma de acelerar o trabalho de parto, que é quando a bolsa é rompida de forma artificial. Porque a gente espera que em algum momento essa bolsa se rompa, ou não, tá? Se ela não romper, existem também os nascimentos empelicados, mas a gente sabe que quando a bolsa é rompida, o trabalho de parto tende a se acelerar. Então, em algumas condições, isso pode ser indicado. Mas também precisa de uma avaliação, geralmente não é feito com o bebê alto, o bebê já tem que estar mais baixo, com a cabeça encaixada, não pode ter vasa prévia, enfim, tem condições em que são contraindicados esse método, assim como os outros que eu disse. Por isso que o que eu estou te falando aqui hoje é pra você ter uma ideia, que existem possibilidades de indução, e que você tenha essas ideias pra discutir com a sua equipe. Esse é o ideal. Uma mulher bem informada, conversando com a equipe, pra que vocês juntos cheguem ao melhor pra vocês. E a pergunta que não quer calar, mas induzidói? Dói mais? Nossa, fulana falou que induziu, foi a pior coisa da vida. Vamos conversar sobre isso? Primeiro que é complicado a gente falar em dói, não dói, porque isso também é uma experiência muito individual. Eu tive dois trabalhos de parto, pra mim doeu, mas eu já ouvi mulher falar que teve trabalho de parto, não doeu, tava comendo pizza, bebê quase nascendo. Já também escutei mulheres falando que é uma dor da morte horrível, e pra mim não foi. Então, isso é uma forma muito particular, subjetiva, tá? Você não pode se apegar ao comentário dos outros, porque isso serve pra tudo. Comida, a pessoa come uma coisa, fala que não gosta, você vai lá, come e fala que é maravilhoso. Viagem, trabalho, tudo tem a forma que a pessoa interpreta e a opinião de cada um. Então, a indução é muito isso também. Mas o que eu vejo acontecer com relação à indução? A mulher chega lá, não está em trabalho de parto, certo? Se a gente vai induzir esse trabalho de parto, provavelmente essa mulher não tá com contração, ela tá muito tranquila. Então, ela chega bem ao hospital, a gente começa o processo de indução, e essa mulher começa a sentir contrações. As contrações são dolorosas. Logo, ela vai culpar o quê? O comprimido que colocaram, a ostocina que foi administrada. Mas porque teve uma conduta, certo? E aí teve um resultado. Então, esse resultado de dor, a mulher vai culpar a conduta que foi realizada. E isso não tá errado, né? Então, ela vai falar, a indução doeu, eu estava bem, foi induzir, começou a doer. E isso até é um sinal de que a indução funcionou. Mas aí, quando começa a doer, dependendo do caso, a gente suspende a indução. Por quê? A indução não é um convite pro corpo entrar em trabalho de parto? Então, a partir daquele momento que o trabalho de parto engrenou, tá indo tudo dentro do fisiológico, às vezes não precisa mais dessa intervenção que foi realizada. Então, se eu estava fazendo o comprimido, a mulher começou a ter contração, contração boa, o comprimido não vai ser mais feito. Então, dali pra frente, é o fisiológico, é o esperado, é o trabalho de parto. Então, a mulher culpa a indução, porque causou dor. Mas se essa mulher não tivesse recebido a indução, ela talvez chegaria nesse mesmo limiar de dor, de forma natural, porque o trabalho de parto dói. Mas talvez seria uma coisa mais lenta também. Ela ia começar sentindo, ia aumentando, ia ser mais progressivo. Então, talvez ela não se assustasse tanto. E com a indução, ela se assusta, certo? Pode acontecer isso também. É claro que existem induções mal realizadas, quantidade muito exagerada, enfim, existem condutas inadequadas que podem resultar em mais dor. A gente tem que falar a verdade. Mas uma indução, quando ela é bem conduzida, ela vai te levar à dor, que é uma dor esperada pro processo do trabalho de parto. Que muitas mulheres não estão preparadas, não sabem como que funciona o trabalho de parto e culpam a indução. Inclusive, se você quer aprender mais sobre isso, que eu fortemente te recomendo pra que você não se assuste, pra que você compreenda as sensações que acontecem mesmo durante o trabalho de parto, saiba como aliviar a sua dor e ter um trabalho de parto mais rápido, mais seguro e mais confortável, eu tenho um curso de preparação pro parto. O link vai estar aqui embaixo, que eu te recomendo que faça pra você ter a melhor experiência de parto possível dentro da sua realidade. Lá eu ensino tudo o que você precisa saber sobre o processo e sobre como facilitar esse processo. E outro sentimento que eu preciso comentar relacionado à indução é a ansiedade. Quando a mulher entra dentro do hospital e ela já tá em trabalho de parto ativo, a gente espera que em algumas horas essa mulher tenha o seu bebê. Mas quando essa mulher é internada fora desse trabalho de parto, a gente imagina que ela vai ficar um tempo ainda pra entrar em trabalho de parto, que pode ser mais de 24 horas, às vezes, tá? Em indução, esperando, sendo checada, tá dentro do ambiente hospitalar, é um ambiente mais desconfortável, não é a casa dela, o acompanhante já tá ali, tá dormindo mal, às vezes não tem nem uma maca pra dormir também, fica naquelas poltronas desconfortáveis, e o tempo passando. Então, assim, a mulher vai ter um tempo de internação mais prolongado. E aí, isso gera muita ansiedade. Então, é um tempo esperando pra entrar em trabalho de parto, entra em trabalho de parto, mais um tempo do trabalho de parto pro bebê nascer. Então, a indução pode ser desconfortável nesse sentido também, de exigir que a mulher e o acompanhante espere por mais tempo até o nascimento do bebê. E eu escuto muito também, mas eu tenho medo da indução, eu tenho muito medo da indução, da indução não dar certo. E aí, com relação à falha de indução, é algo que é muito subjetivo ainda na literatura. Quando a gente pega pra estudar, a falha de indução não é uma coisa muito matemática. É quando, simplificando, tá? É quando a equipe percebe que você não está evoluindo. Então, as horas estão passando, esse colo não está apresentando nenhuma mudança. Então, às vezes, tem mulheres que são submetidas a três comprimidos de mesoprostrófico ali. Fez tudo certinho, direitinho, esse colo não fez nem cosquinha. Aí, vai checar o bebê, talvez o bebê já não está com o batimento muito legal. Essa mulher está entrando em exaustão. E aí, talvez, a cesárea pode ser indicada. Então, o que que acontece quando a indução não funciona? Você vai pra cesárea. Tá, e se eu não tentar a indução, você vai pra cesárea. Então, o que que eu sempre recomendo? É que se você tem o desejo de ter um parto normal e você não tem nenhuma contraindicação à indução, tenta, mulher. Experimenta. Pode funcionar. Pode ser, tendo o primeiro comprimido, você já entrar em trabalho de partida, seu bebê via vaginal e tá tudo bem. Aí, se não der certo? Se não der certo, você tentou e foi pra cesárea. Mas se você não tentasse, você já ia direto pra cesárea. Então, a principal complicação da indução, é claro que vai variar do método que foi utilizado, eu já falei aqui de vários métodos, mas a principal complicação da indução é você precisar de uma cesárea. E se você não fizer, provavelmente você já iria direto. Então, pense sobre isso, converse com a sua equipe e chegue a melhor alternativa pra você e pro seu bebê, que é o mais importante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.